Você tem 3 anos de experiência na BC de Natal. O que você conhece, por exemplo, da Série B, desde que você foi contratado, pensando nessa competição? Primeiramente, agradecer ao Ricardo e ao nosso campeonato abrindo essa forma nacional e agradecer por isso. Segundo a Série B, graças a Deus eu tive a convicção de jogar na Série B. Foi muito bem e graças a Deus foi uma experiência muito bacana. A gente pode falar que é uma competição difícil, uma competição muito disputada, mas, primeiramente, a gente vem pensando no estadual. Vamos deixar o primeiro estadual na frente, pensar na Série B, posteriormente, vai na frente. Você vem pronto para jogar, se for o cara estrear o campeonato físicamente também? Com certeza, né? A gente estava trabalhando. Estava trabalhando bem e, sem profissão, optar pela minha presença no jogo, eu vou estar disponível para poder ajudar o Ricardo da melhor forma possível. Mas, claro, vamos primeiro respeitar os companheiros que estão aqui para poder, ao longo do trabalho, conseguir nosso espaço.